Quem vai estar em Teresina no próximo sábado, já está em Teresina, e nós preparamos o material aí, o Whindersson Nunes gravando a segunda parte do show dele, e vai ser aquele espetáculo no estádio de Alberto Silva. O Júlio Bedeira me questionar por que você aqui não trouxe. Ele tá até ali assistindo, ó, o Júnior, que disse por que pode entrar no Trouxe, porque tu sabe que ele é o maior defensor público do Pode Entrar Ele, né? Eu disse, meu amor, se você souber que o assessor foi o Gaete. Pois é, mas olha, vamos, a gente enviou lá o nosso repórter, Vitor Melli, foi lá conversar com o Whindersson. Vamos lá? Vamos. Diretamente tu pode entrar. Eu quero ver agora. De volta aos palcos com seu mais novo e recente espetáculo de stand-up, Efeito Borboleta, o Whindersson Nunes se apresenta em Teresina no próximo sábado, dia 24 de agosto. O piauiense retorna à capital para gravar a segunda parte do especial do projeto que movimenta multidões por todo o país. O palco, Estádio Albertão. Quando você faz num lugar desse tamanho, as próprias pessoas, quando pegam a notícia, já entendem a grandiosidade daquilo que você quer fazer, né? E eu queria fazer um negócio grande porque o piauien merece. Efeito Borboleta, o que representa? Representa mudança, né? Transformação, né? Você poder fazer uma coisa hoje e você poder pegar o eco disso depois de muito tempo e ficar feliz com isso, né? Nesta semana, o artista realizou uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre o espetáculo. Efeito Borboleta teve uma apresentação especial em maio, em Fortaleza, no Ceará, no qual o Whindersson reuniu diversos convidados especiais e teve toda a renda revertida para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O humorista também realizou diversas apresentações esgotadas em julho deste ano. Com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no YouTube, Whindersson Nunes é uma das figuras mais importantes da internet brasileira, servindo de inspiração e influência para milhões. Conhecido pela versatilidade por transitar entre diferentes segmentos, como a música, o esporte e, mais recentemente, a animação, com a parceria com o Rafaela Turma no Whindersson Verso, o artista é especialista em cativar o público e arrancar gargalhadas. E olha, sábado, dia 24, inclusive, que é o Dia do Artista, nacionalmente comemorado, é o seu show aqui em Teresina. Como é que foi a preparação para esse novo espetáculo aqui na capital? Rapaz, a preparação é a de sempre, fazendo um monte de show, subindo em palco direto para perder aquela... Quando passou um aninho sem fazer, a gente fica meio se tremendo um pouquinho para pegar no microfone, mas eu me dediquei muito e eu acho que esse show vai ser histórico, espero que todo mundo goste também.